Assim é Conceição, mudanças de novidade, secretaria de turismo presente para reorganizar o PIR. Entra de acordo com as embarcações atracadas. Fica muito mais fácil controlar, primeiro para ter uma visão de quem entra e quem sai. Posteriormente, com o Catracas, eu tenho certeza que um subsídiozinho para a Mangaratiba, especialmente para a Conceição Jacarei, para a reforma desse PIR será muito bem-vindo. Todos ganham e todos se favorecem. Parabéns. Iniciativa do Prefeito Arão em conjunto com a Secretaria de Turismo. Parabéns mesmo. Enquanto só os vereadores virem comparecerem aqui para fiscalizar. Temos lá nossos grandes vereadores como Edinho Ramos, tem o Emílson também, Emílson da Farmácia e outros. É J não, porque a J já teve toda oportunidade de 12 anos para poder mostrar por que é da terra. Não fez? Obrigado. Se ele voltar atrás, eu só peço a Deus que você volte ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém.